Atenção, atenção Isso aqui é o melhor repertório do mundo pra você Sou fã das lojas que o mundo dá Não adianta, o tempo passa mas o mundo gira A com saudade vai continuar Desapega, conta pra outro suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não te queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Sou mil vezes melhor, atenção, atenção Levanta o dedo, gira, gira O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Isso aqui é o rodou, 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 rodou E não de Campina Pneus Patrícia nesse Cacau enchendo o mole Eu visto o Ecos A marca que veste os artistas Ei, Paulini Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Sou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Meu amigo é de clê Meu corretor de imóveis Rodolfo Gravações Rogério Sou Meu bicho portaria de luxo A melhor grito Meu braço é a melhor marca Ei, Thiagão Vamos dirigir no mídia Dino mídia Repertório novo pra você Todo mundo joga a mão pra cima e diz Barará 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 Pegar meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem Vim me a esvejando outro dentro do carro Não sei porquê me ligou Com saudade Chorando Carente Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Com o viete Mas me enganei De novo eu queio Arrote vai Mais uma vez Tomei um porro em você Mais uma vez O meu coração deu Levante as mãos X, 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 X A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da sua rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor esse que eu senti Ontem era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pegar no violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex feijando outro dentro do carro Não sei porquê me ligou Com saudade Chorando Carente Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Eu confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei Corre por você Mais uma vez O meu coração deu Diz, 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 diz A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da sua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor esse que eu senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor esse que eu senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Isso aqui é o melhor rapaz Tá com o mundo pra você Tá com o rapariga Atenção, mulher e solmeira Chama, abraça Se prepara Se prepara Chis, chis Vitro, fomeiro Rolando vários pés Rolando o último valor Escutando o Filipe Do jeito que elas gostam Hoje eu tô marrindo demais Somendo essa paz O que satisfaz Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas Olha pra tu sentir prazer Na linguarada que se encontra Com gosto de chata Com gosto de quero mais Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Isso aqui é o melhor repertório Do mundo pra você Em nome de Patrícia E nesse RACG O melhor mix do meu prazer Vidro, fomeiro Rolando vários pés É boi É boi Do jeito que elas gostam Já tô marrindo demais Eu sou o melhor sarcais O que satisfaz Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Pra tu sentir prazer Na linguarada que se encontra Ei papai Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Isso aqui é o L.D. A metaleira mais explorada do Brasil Uh, estirapapa Rafaela gravações Por onde é o placão Atenção mulherada Eu vou mostrar os quatro níveis Da safadeza Presta atenção Assim, assim Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Vou levar para o forró Colocar na minha mesa Atenção mulherada Do level 1 Presta atenção Assim, assim, assim Safadeza level 1 Treme o bumbum Treme o bumbum Safadeza level 2 Balança depois Balança depois Safadeza level 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez Safadeza level 4 Colocar na cabeça Bota a mão na cabeça E desce até em baixo Em baixo Em baixo Desce até em baixo Em baixo Em baixo Desce até em baixo Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Vou levar para o forró Colocar na minha mesa Barraca Barraca Oh, barraca E safadeza level 1 Treme o bumbum Treme o bumbum Safadeza level 2 Balança depois Balança depois Safadeza level 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez Safadeza level 4 Bota a mão na cabeça E desce até em baixo Em baixo Em baixo Desce até em baixo Em baixo Em baixo Olha-se até em baixo Em baixo Em baixo Olha-se até em baixo Bamba, 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 bamba Bamba-se até embaixo, embaixo Tá me pertinho, assim Já vim na sua cara, bamba Quem se diz? O parceiro velho massa O parceiro deve errar isso pra o da cor favorito Todo mundo joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e grita por Por, por, um, 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 um Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Eba mais, beba divagar, menina beba Eba mais, beba mais, beba mais Eba mais, beba divagar, menina beba Eba mais, beba divagar, menina beba Eba mais, beba mais, beba mais Eba mais, beba mais, beba mais Parceiro puta, o rei, o rei da R.E. Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente Curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente Curte a vida livremente Ela não resiste, tá só grave de varejão Novinha, beba mais, beba mais Eba mais, beba mais Eba mais, beba mais E desce até o chão Lá perde o joelho, só mais copa na mão Ela não resiste, tá só grave de varejão Novinha, mas o mina, ah, ah Olha que desce até o chão Ela perde o juízo, mas copa Desce, desce, eu vou mandar, vai Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Meu parceiro Juju, pai Isso aqui é o melhor repertório do mundo pra vocês Ao vivo, em Recife Isso aqui é o melhor repertório do mundo pra vocês Só quero ir ver, papai Ela só quer saber sem beijar Ela só quer saber sem beijar Ela quer farrear Lá é independente, curte a vida livremente Ela só quer saber sem beijar Ela só quer saber sem beijar Ela quer farrear Lá é independente, curte a vida Vem, papai Ela não resiste a som grave de um paredão Novinha mais, beba devagar a situação E desce até o chão Ela pede o juízo, mas copa na mão Ela não resiste a som grave de um paredão Novinha mais, domina a situação Desce até o chão Ela pede o juízo Vai, papai, bota pra tocar, vai Agora desce! Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Neto e raiz, branco favorito E gravações, e gravações Ô meu miúte, ô meu miúte Levante as mãos, levante as mãos e diz É, 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 você não se importa de me ver chorar É, 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 mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar Joga a mão pra cima e diz Essa aí, pra eu não encontrar ninguém melhor que você É, sair, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de dona É, sair, porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida É, você não se importa de mim Vem chorar, é, é, é Mas sei que um dia eu vou superar essa maré E tá partendo aqui, tá machucando sim Atenção, atenção, levante as mãos, joga a mão pra cima Diz, diz, reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de toda Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade me jurar da comemida É sofrer, ser garantida Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de toda Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade me jurar da comemida É sofrer, ser garantida Reza aí Isso aqui é o melhor repertório do mundo pra vocês Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outras só Atenção, atenção, levante as mãos, levante as mãos e diz Mais dois, a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os lábios perigos chamam Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outras só Atenção, meu recife Eu quero ouvir o que me pode dizer Diz, diz Mais dois, a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Quero ouvir os quatro pedidos chamam Eu vou ser o Mariela 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 Parceiro Maripaí Um abração Oh, paixão Mariela Onde tudo começou Foi assim Dá o tom, meu maestro, vai Você nem quis ouvir O que eu senti O que eu senti É por isso que não deu Pra te esperar Você não entendeu Que o que eu queria Era te levar daqui Pra nunca mais Ouvir 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 Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Fiz esse egg pra você Pra nunca mais te esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem porquê E que não tem porquê fugir E que não tem porquê fugir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi bom Foi tudo por você Deixa acontecer Fiz esse egg pra você Pra nunca mais te esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem porquê fugir E quando ouvir Você vai saber Que nada foi em vão Tudo que eu fiz Foi por você Por você Por você Você nem quis me ouvir Quem sabe canta comigo Me ajuda Amar como eu te amo É complicado Querer como eu te quero É um pecado Olha como eu te olho Olha como eu te olho É proibido Te ver e não te ter Com você Oi gente Não sei o que fazer Pra você me notar Te dou o céu da minha vida Pra você brilhar Eu posso ser seu anjo O que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada A gente até parece que não se conhece bem Uma briguinha dessas vai nos separar Olha pra nós dois andar tudo tão lindo Tudo arrombadinho, tudo em seu lugar E aí você vem questionar meu amor Diz que tá achando que o sonho acabou Já era E o nosso encanto quebrou Chega Vem mais perto Vem me dar um beijo Vem sentir o sabor e desejo De quem nunca deixou de te amar Diz, diz Procure um defeito em nós dois Aposto que você não acha Ligar é normal de todo casal Vem pra nossa cama Que a gente se encaixa Procure um defeito em nós dois Aposto que você não vê Todo mundo sabe Tá na minha cara Que eu sou louco por você Oh, 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 o here A gente até parece que não se conhece bem Uma briguinha dessas vai nos separar Olha pra nós dois andar tudo tão lindo O pinga roador Meu titulo tem seu lugar E aí você vem quer chamar meu amor Diz que tá achando que o sonho acabou Já era E o nosso encanto quebrou, chega Vem mais perto, vem me dar um beijo Vem sentir o sabor e o desejo De quem nunca deixou de te amar Descante Procure um defeito em nós dois Aposto que você não achar Briga é normal de todo casal Vem pra nossa cama que a gente se encaixa Procure um defeito em nós dois Aposto que você não vê Todo mundo sabe, tá na minha cara Que eu sou louco por você Procure um defeito em nós dois Aposto que você não achar Briga é normal de todo casal Vem pra nossa cama que a gente se encaixa Procure um defeito em nós dois Aposto que você não vê Todo mundo sabe, tá na minha cara Que eu sou louco por você Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima X! X! Me sabe em casa, vem Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada Te ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara Eu não te quero mais Levante as mãos Diz, diz Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como estou por dentro Por dentro eu tô sensacional A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo a você Chega nessa pareça hora de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara e eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem, por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como estou dentro O tempo eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal O tempo eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal O tempo eu tô sensacional Carioca C10 e gravações, atende gravações O rei da soca O tempo eu tô sensacional Vai minha banda, solteirozinho Sozinho nunca Sozinho nunca Ah, 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 ah Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Solteirozinho Solteirozinho Sozinho nunca Solteirozinho Sozinho nunca Olha, ah, 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 ah Hoje é dia de deixar o juízo em casa Hoje é dia de deixar o juízo em casa Solteirozinho Solteirozinho Sozinho nunca Olha, solteirozinho Sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Galera do R.E. Hoje é dia de deixar o juízo em casa E sábado é segunda-feira Sexta, sábado e domingo Vai ser bebedeira Mulheres solteiras descem até o chão Chão, chão, eu tô mandando a chão Vai, eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair, velho, velho Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor machucar Valeu, Batera, diz Se apaixonar Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia e nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente E esperar você vai ver Vou ver seu orgulho se transforme em lágrimas Suas alcanças viram recaídas Vai sentir no peito um ano que não bate Mas machuca mais do que qualquer ferida Atenção, atenção, levanta as suas mãos E com amor não se brinca Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender E o tempo passou pra você E com amor não se brinca Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender E o tempo passou pra você E o que eu falei Vou ver seu orgulho se transforme em lágrimas Suas alcanças viram recaídas Vai sentir no peito um ano que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Atenção, atenção, atenção Eu quero ouvir esse filho E com amor não se brinca Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender E o tempo passou pra você E com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender E o tempo passou pra você E o que eu falei Você pode escrever Isso aqui é o melhor da história do mundo pra vocês Ao vivo no Recife Isso aqui é o Aline falando de amor E o nome de Patrícia é desse É boi É boi É boi Abel Neto Neto é raiz Primeiro favorito Tô dividindo o quarto com a saudade Meu coração que era inteiro tá pela metade Eu respiro o fundo Eu respiro o fundo e conto até três Bebo outro golo e tento outra vez Eu mudo de assunto se alguém me falar de você Troco o disco que dessa mulher Levante as mãos e diz Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Esse coração Ela não entra mais Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se Eu não volto atrás Esse coração Ela não entra mais Eu mudo de assunto se alguém me falar de você Largo o disco que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Esse coração Ela não entra mais Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaída Eu não volto atrás Esse coração Ela não entra mais É pra tocar O coração A galera de Serrita Grupo P. Santos Eu fui alegre 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 O rei O rei do meu sertão Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo vazio Avenida principal Sentado na mesa Sozinho te esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tomei a sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu tô deixando o fogo Cada mesa que eu sentar Pra nós que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o fogo E a mesa que eu sentar Cada boca que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Deus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo vazio Avenida principal Sentado na mesa Sozinho te esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tomei a sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o fogo Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o fogo Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sinta Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a voz de você que sou lá vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sinta Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais Oh Buda, o Rei Garrinha Enquanto anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tem se escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões pra não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, se sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões pra não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você, se sempre foi você O fantasma do meu coração Quando a noite é o que eu tenho? Não há razão pra não ser feliz, não há razão Não há razões pra não ser feliz, não há razão Não há razão pra não ser feliz, não há razão Tô viajando há horas, quando o tempo demora, pra eu poder ficar louco Só sei mais nada, aceito esse amor unilateral Sem mais nada, sem ele eu fico mal Não há razões pra não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de razão E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração Não há razões pra não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de razão E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração Isso aqui é o melhor repertório do mundo pra você em primeira mão Se beber, hoje fosse minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração, até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre, é a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio, até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor, respeitei a sua decisão Quando a gente terminou, meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que é caída, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha de novo, mas tá casero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que é caída, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha de novo, mas tá casero Meu parceiro velho massa Fica atrás E a alegria não se comenta O homem é humilde Assim diz Me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que é caída, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha de novo, mas tá casero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que é caído, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha de novo, mas tá casero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que é caída, eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha de novo, mas tá casero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu te adoro Que eu não tô podendo E se eu, diz E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento Atenção, atenção Levante as mãos e diz Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá Joga a mão pra cima e diz Isso é amor Isso é amor Isso é amor E se eu gostar E aí você me aceita Na vida inteira Já imaginei Já imaginei Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá Joga a mão pra cima e diz Isso é amor Uh oh 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 E se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Quer que eu faça o café ou faça minha vida Se encaixar na sua, ali mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça o café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Eu disse, quer que eu faça o café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bate o CD dos S pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Contar e se buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Meus parceiros, clipe e gravações Andrade, download É teme Uhul Ei, se diz O rei da ousadia O bicho portaria de luz É o melhor clipe do meu Brasil Rodolfo, gravações Marcão do sal Estourado Aqui estou Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode o CD dos S pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Eu tô mandando agora Um taxe de buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Daquele mesmo bar Aqui estou No mesmo lugar sempre Essa aqui é do meu parceiro Pacheco O rei das composições Às vezes acho que devia Te dizer mais vezes Te amo e te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Tem gente que chega E muda os planos da gente E que faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Levante as mãos Levante as mãos e diz Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que tenha pra somar Pra completar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar Meu parceiro Meu parceiro cara de vela Onde é que eu cariri Ô meu cariri Meu parceiro Gustavo Malta Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que eu cariri O amor que tenha pra somar O amor que tenha pra somar E no fundo todo mundo espera O amor que tenha pra somar O amor que tenha pra somar O amor que tenha pra somar É o pepá de rapariga E vai ter cachaça Vai ter mirita No andal, glas e melões Calpira pneus Já tô de pulseira no braço Hoje tô escolado Tô pronto pro esquema Pode cola do meu lado Que se eu tiver zerado Hoje vai descolar Vou te levar numa festinha Muito louca E o ingresso vale um beijo na boca Ninguém é de ninguém É proibido se apegar É tudo free, pode enxergar Vai ter cachaça Vai ter mirita E pra completar É o peipá de rapariga E vai ter cachaça Vai ter mirita Eu quero ouvir E pra completar Já tô de pulseira no braço Hoje tô escolado Tô pronto pro esquema Pode cola do meu lado Que se eu tiver zerado Hoje vai descolar Vou te levar numa festinha Muito louca E o ingresso vale um beijo na boca E o ingresso vale um beijo na boca Ninguém é de ninguém É proibido se apegar É tudo free, pode enxergar Vai ter cachaça Vai ter mirita E pra completar É o peipá de rapariga E vai ter cachaça Vai ter mirita E pra completar Brunão do Recife Marcelo Barraca Ô papai Isso aqui é o menor repertório do mundo pra você Em nome da portaria do Luz Eu visto o Ecos Ecos, a marca dos artistas Vai Paulinho Vai Paulinho Quem gostou Faz barulho